Cara, uma coisa que eu escuto com frequência é o seguinte, eu não tenho nada hoje para vender dentro da minha empresa, eu não tenho nenhum processo, eu não sei como é que eu vendo e eu não sei por onde começar. Bom, provavelmente você não me conhece, meu nome é Thiago Reis, eu criei um canal chamado Growth Machine justamente para ajudar empreendedores e empresários a aumentar suas vendas. E nesse vídeo eu vou te ensinar três coisas. Como você organiza a sua área de vendas, qual é a importância de um processo de vendas e qual é o primeiro passo em você como empreendedor, mesmo que seja sozinho, para começar a ter uma rotina em vendas. Se você tem essas dúvidas, esse vídeo é para você. Então, por muito tempo as pessoas acharam que vendas era algo intuitivo, que não precisava de processo, que não precisava de inteligência, que não precisava de informação, que não precisava de nada. Cara, isso mudou. É claro que, independente do seu produto ser um produto único, exclusivo e tal, e ter muita diferenciação, o que está fazendo a diferença hoje no mercado é mais a maneira como você vende do que o que você vende. Para que você consiga ter efetivamente sucesso e cresça, você precisa sistematizar a sua operação de vendas. Caramba, Thiago, eu preciso de software, eu preciso de tecnologia. Cara, tem coisas gratuitas. Você pode muito bem pegar o Trello, eu vou deixar um link aqui embaixo, que é um aplicativo gratuito, organizar as etapas do teu processo e, com isso, passar a controlar ali em cards, quem são os clientes que você está negociando. Basicamente, para você começar a organizar o teu processo de vendas, você precisa de três coisas. Primeiro, você precisa analisar o teu cliente, quais são as etapas que você percorre até que ele feche um contrato contigo. O que é mais importante em vendas é você tomar uma única decisão. Você saber os clientes que vale a pena você gastar tempo e os clientes que você precisa descartar. Então, imagina, chegou lá uma oportunidade, um amigo seu te indicou, ou um cliente seu satisfeito te indicou para um conhecido. Você começa a conversar com essa pessoa e aí, de cara, você vê que essa pessoa não tem dinheiro suficiente para pagar pelo teu produto ou pelo teu serviço. Se você continuar falando com ela, você vai gastar o tempo que você poderia estar gastando para fechar um negócio com um potencial prospect, que efetivamente tem chance de comprar, para falar com um cara que vai tomar o seu tempo, vai chorar desconto, vai te dar um grande trabalho e no final não vai se transformar em dinheiro. O grande jogo, e aí já entrando na importância de ter um processo de vendas, é ganhar produtividade. Tem duas coisas que você precisa. Primeiro, você precisa gerar informação. Então, cara, com quantas empresas você falou esse mês? Se você não tem esse controle, você não sabe se os investimentos que você está fazendo e a estratégia que você está seguindo está sendo bem-sucedida ou simplesmente você está jogando dinheiro fora. Então, você precisa gerar informação sobre isso. O Trello, por exemplo, te ajudaria a organizar. Então, esse mês eu falei com 10 empresas. Dessas 10 empresas, quantas delas se transformaram em clientes? Essa é a segunda coisa que você precisa entender. Qual é a sua taxa de conversão? Então, eu falei com 10, 12 viraram clientes, significa que você tem 20% de conversão. As outras 8, por que não se transformaram em clientes? O que você precisa fazer para que essas empresas deixem de ser prospect e passem a ser clientes? Elas te acharam caro? Elas não sentiram segurança? Elas te acharam como concorrente? Elas não tinham prioridade? Você tem que estudar e saber aonde você está errando ou aonde está ficando dinheiro na mesa. Com base nisso, você vai criar uma ação para melhorar. Imagina que o problema foi preço. Cara, você cria um produto de entrada que você trabalha menos, mas que já te traz dinheiro e já te permite criar um fluxo de caixa e um giro. Beleza. Eu já te expliquei o que é um processo de venda. Eu já te falei da importância de você ter um processo. E agora, como é que você organiza isso na sua empresa, ela sendo uma empresa pequena, grande, média, ou uma empresa do tamanho que seja, mas que ainda não tem o processo. Passo 1. Cara, passe a controlar todas as oportunidades que você está gerando. E tente entender de onde estão vindo essas oportunidades. Se você não tem oportunidades o suficiente para fechar a sua conta, eu te aconselho a criar uma ação para isso. Essa ação pode ser começar a prospectar no LinkedIn, começar a pedir indicação de quem você já fez projetos, já fez trabalho, começar a anunciar no Google, começar a anunciar no Facebook. Eu te aconselho a fazer... Assim, não adianta você esperar um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Eu te aconselho você a fazer uma coisa, tá? Ah, eu quero prospectar. Beleza, cara, cria uma conta no LinkedIn, vai lá, prospecta. Eu tenho um curso, vou deixar aqui embaixo, como vender pelo LinkedIn. Ali eu tirou os principais macetes. Não, eu vou fazer via Facebook. Beleza, cara. Contrata um freelancer se você não sabe mexer nisso, ou começa gastando pouco, estuda, pesquisa na internet, tem muito conteúdo. Beleza, você definiu como é que você entra. Segunda coisa que você vai fazer, define quais são os passos que você precisa conversar com esses potenciais clientes para eles se transformarem de prospect em cliente. Imagina que um passo simples é falar com o cara a primeira vez, entender qual é a demanda de serviço dele, fazer uma proposta e negociar. Pega lá o Trello, cria essas quatro caixinhas. Conectar, diagnosticar, proposta e negociação. Organiza todo mundo que você está falando lá dentro. Cria um card para cada um desses caras. Então, está falando com a padaria XPTO lá, está lá, está falando com o Mercado União, está lá, está falando com o Pão de Açúcar, está lá. Cria um cardzinho para ele. Registra tudo o que você conversar e todos os eventos. Fiz reunião, mandei e-mail, fiz telefone, para que você entenda qual é o esforço e como que você está tratando com cada um deles. Se você deixar na sua cabeça, tem uma chance de você esquecer e de você se perder no meio do caminho. Então, segue cada um desses passos. Primeiro de tudo, eu quero saber se esse conteúdo foi útil para você. Aqui embaixo, comenta, com alguma dúvida, quer que eu aprofunde algum tema, deixa seu comentário. Segunda coisa, tem um amigo seu que não está fazendo nada disso, você sabe que tem um bom negócio, mas que está tendo dificuldade, marca ele nessa publicação, pega esse link, manda para ele para o WhatsApp, manda para ele para o e-mail, me ajuda a levar esse conteúdo para mais gente. Eu fiz um curso gratuito de como desenhar uma metodologia de vendas de uma maneira muito fácil, muito simples, chamado Seus Model Canvas. Eu estou deixando aqui no comentário desse vídeo um link para você ir lá fazer meu curso gratuito, porque eu quero te ajudar a aumentar suas vendas. Se você vir, vem comigo!